Oi, eu sou o Bruce. Neste vídeo de hoje, vamos aqui no Mortal Kombat 1 fazer o tutorial de ataque. Vamos aqui na sessão, cancelar invocação de parceria. Não esqueçam de deixar o like e seguir o canal, bora lá. Vamos 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 lá. Nesta tarefa número 9, você vai precisar dar um atraso no penúltimo golpe, para que acerte ele. No momento que você for apertar para frente R1, dê um pequeno atraso para trás e depois aperte quadrado, triângulo e triângulo. Só assim eu consegui acertar esse golpe. Em certos momentos do tutorial, você vai acertar todos os golpes, porém não vai constar para você. É necessário reiniciar. Parece que é um bug dos tutoriais. O que eles 401. Não faltava não acontece isso. Em era justos que por fim 100 rosárias, você vai acertar todos os golpes, mas como situas de Charizard. Isso não é sério, 123. É tudo bem. Um prende här. Que po 이야기를. Um prende em corações. Um mudah ou um sentimento nem si ausrola. Exc nghĩa hair hoje vai até cump nearer. Argolo AIramonowym. Tutorial concluído Não esqueça de deixar o like e seguir o canal Até o próximo, valeu!